Gostei do seu carro. Então, sabe onde é a sorveteria? Eu sei, relaxa, eu conheço a cidade muito bem. Tudo bem, vamos lá. Então tá, agora você segue em frente. Isso aí, tá indo muito bem. Agora, vai, vai, isso, tá indo muito bem, lindo. Isso, vira um pouquinho, isso, não, não, vira pra lá. Isso, mas continua virando, tá? Isso, aí, muito bem. Ali tem a árvore, você, vai pra lá. É o caminho pra sorveteria. É, isso aí, mas vamos pegar o meu amigo Sumo primeiro. Sorvete! Ah, Sumo, esse é o Larry, que abreviação de clarence igual a mim. E esse é o Sumo, que é, é, como assim se chama ele, em vez de Ryan. É, aquela pilha de pneus é sua? Ah, o quê? É... Pilha muito bonita. Sorvete? Tá, eu topo. Calma, você não é a mãe do Clarencio. Isso aí são chinelos ou sandálias? Pronto, vamos, Larry. Agora vamos pra sorveteria. E é, pra qual lado? Ah, é, acho que é meio perto de onde a minha mamãe compra o, é, o sapato. Ah, vira no círculo depois de passar na estrada do balde de galinha. Ou será que era mais fácil a só de galinha? Ah, não, 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 lembrei, lembrei. Em frente, em frente. Não, tá errado. Não, calma, volta. Acelera, acelera. Tá, estamos passando da superloja supermáxima do Max. Ah, e ali é a Grandes Campos. Não, peraí, peraí. Ah, não, não. Clarencio, a gente tá indo pro norte. A sorveteria é no sul. Que foi? A gente se perdeu? Ah, pode me dar o mapa que tá aí dentro? Coordenada de sorvete aqui, senhor. Muito bem, rua Spring. Ah, cruzar a alta estrada por aqui. Tá, isso aqui. Norte e no sul. Os cadernos estão cheios de besteira. Inútil. Pra que guardar isso? Toma cuidado com isso. É onde eu escrevo as minhas senhas de banco. O garoto gosta muito de ver. Oh, vou abrir um novo centro de casa e jardim. Você viu a rua Croix? Sai da rua, vovô! A gente devia pedir informação. Peraí, é ali. Dá, dá a volta. A gente já passou. Onde? Onde? Cuidado! O que é que é isso? Cuidado com o carro! O que é que é que é que você tá fazendo? O que é que você tá fazendo? Ah, tira esse chave aí! Acabou a gasolina. Vamos parar por aqui. Vamos embora. opa segurança meninos tem os motoristas muito perigosos aqui